E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Dessa vez estamos com o sétimo episódio do Detonado. O que é esse Detonado? É Sorcerer Pyromancer de Dark Souls 2. E a primeira coisa que eu vou fazer nesse episódio é o seguinte, como nós matamos a pecadora perdida no último episódio, que foi a Lost Sinner, lá em Bastilha Perdida, eu vou chegar aqui nesse malaco. E aí malaco, tudo de boa? Conversar com ele. E vou comprar, tenho que comprar 16 mil em itens com ele. Vou comprar todos os escudinhos dele, ó. 1.200 mais 1.500, vamos fazendo as contas aí pessoal. Tava com 50 mil. Quando eu tiver com 34 mil mais ou menos, eu paro de comprar as coisas. Vou comprar tudo que eu não tenha. Vamos lá, gastar 16 mil almas para que ele comece a vender as armaduras dos chefões. É isso aí. E qual que é o primeiro objetivo? Comprar, não a armadura inteira, mas sim, deixa eu ver, acho que eu tenho que comprar mais alguma coisa. Pegar só as algemas da pecadora perdida, porque essas algemas vão ter um power-up que vai ser bem útil pra gente. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vou comprar, eu acho que eu já gastei. Muito obrigado. Acho que eu já gastei 16 mil. Agora, que eu gastei 16 mil, eu vou até a fogueirinha de Madiurlas, dar uma descansadinha, como se nada tivesse acontecido. E logo voltar lá pra comprar só essa algeminha, tá pessoal? Vamos lá, com toda paciência. Isso eu não posso esquecer. É uma coisa primordial para o Pyromancer. Grande Pyromancer. E como vocês estão vendo, os chefões que nós já derrotamos já tem duas armaduras. Tem do demônio da fornalha e da penal, da Lost Sinner lá. Só vou comprar as algemas penais. Tá lá, ó. Efeito, aumento o poder da chama piromântica. E aí eu vou colocar essa algema aí e não vou tirar mais. Tá lá, ó. Beleza, agora sim, moleque. Pronto. E nesse vídeo eu tenho alguns objetivos. Até escrevi no bloco de notas, fiz um script. Pra não esquecer de nada. Antes de fazer esse script, eu vou colocar... Vou colocar aqui o negócio aqui. Minha HUD. Aê, meus equipamentos. Como vocês viram, eu troquei de roupa, ó. Tô com o escudo de mirra. É... O manto puído, que dropa daqueles Darkstalkers lá em cais de ninguém. E as perneiras do bobo da corte. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se dá pra upar um levelzinho. Ahn... O que eu posso upar? Um de inteligência. Pera aí. Pronto. Aê. Primeiro objetivo. Ir na Porta de Farros, matar o rato à autoridade. É isso mesmo que eu escrevi ali. Eu planejei pra não ter que ficar pensando muito durante o vídeo. Hoje vamos pegar muita piromancia, hein, pessoal. Se preparem. Muitas piromancias. Cadê ela? Ah, a fogueira da Porta de Farros. Aqui. Aê. Hoje, vamos pegar muita coisa. Principalmente lá no Strayed de Olaf, que no último vídeo eu não peguei quase nada dele, né. Eu nem vi o que ele vendia. Aqui temos muito perigo de invadir o mundo de outro player. Então vamos ficar esperto. Deixa eu ver, ó. Seguinte. Ah lá, ó. Ser invocado como Espírito Cinso. Sabia. Vamos lá então, né. É, o maluco que tá no pacto aí... Dos ratos. Do rei dos ratos. Aí acontece isso aí, meu. Temos bastante chance de morrer agora. Ah, mas já tá vindo os bichos, rapaz. Brincadeira, hein. Sai, capeta. Não sei onde o cara tá. Ah. Alguém tacando flechada em mim. Olha lá de cima. Tá ali, o safado. Ah, meu Deus. Justo na hora que eu vou gravar o vídeo. Bom, vou lá, né. Vou lá, vou correndo. Será que ele vai conseguir me matar? Não sei. Tá muito ruim esse maluco. Eita, nois. O que ele tacou de mim? Rapaz. Violento. Vamos lá, matar os bichinhos. Tentar matar esse maluco. Vou arregaçar ele. Tô nem aí. Não sei. Tentar matar esse maluco. Olha o Dermy. Essa é hora de defender, rapaz. Olha ele ali, ó. O Dermy não tá vindo. Olha ele lá, ó. Vacilão. Vixe. E agora? Eita. Não. Calma aí. Posso usar o frasco de Estus. O cara é noob, hein. Puta merda. Matei o maluco. Ah, mas morri pro Dermy. Que importa que eu matei o maluco. Que tava me invadindo. Que eu tava invadindo o mundo dele. Ganhar pedra de trava de farros. De qualquer jeito eu não ia ganhar nada se eu ficasse vivo. Nesse lugar aí. Só ganhar pedra de trava de farros mesmo e ele não ganhou nada. Safado. Cara chato. Cara bobo, né? Pô, cachorrinho. Pô, que hora de se esconder. Perigoso pra caramba esses cachorrinhos. Pô, gente. Aí. Esse é o ruim de você jogar online. Você tem que estar preparado pras invasões. Nem sempre é legal você ficar sendo invadido. Mas... É a vida, né? Por que que vamos... Por que que estamos vindo pra cá? Porque com a alma do chefão dessa área, nós vamos pegar uma piromancia. E eu pretendo pegar todas as piromancias nesse detonado. Menos uma que eu acho que... Tem que... Ai, droga. Sai, capeta. Eu acho que só não vai dar pra pegar uma. Porque... É meio complicado aí. Tem que alcançar a rank 3. Numa... Dos pactos. Num dos covenantes. E demora muito. Precisa matar 500 pessoas. Acho que não vai dar não. Pegamos... Uma magia dark. Hexer. Barreira retorcida. Alma de cavaleiro orgulhoso. É que eu vou passar correndo. Porque eu não tenho interesse em ficar matando esses jirmi, não. Então o vídeo vai ficar muito extenso. Sem motivo pra isso. Deixa eu ver. Nesse bolo eu não lembro o que que tem. Mas... Não tem nada que... Vai ser tão interessante. Vamos vindo pra frente. Vou direto pro chefão. Sem ficar embaçando. Aê. Já encontramos a próxima fogueira. Porque se eu ficar embaçando esse lugar. É capaz de eu invadir o mundo de outro cara. E vir aquela chatice toda. E não vale a pena não. Seguinte. O que que acontece nessa parte? Eu vou ter que equipar uma magia aí. Pra matar vários caras ao mesmo tempo. Eu vou equipar... Sabe o que que eu vou equipar? Tempestade de caos. E... Outra magia. Que é... Essa aqui, ó. Essa mesmo. Home in Soumas. E o que que eu faço? Entrando no chef eu deixo a Home in Soumas. Já preparada. E a outra eu uso quando os bichinhos vêm pra cima de mim. Vocês vão entender. Aê. Vamos ver se vai dar certo, né, pessoal. Bom. Por enquanto deu certo. Se eu consigo me recuperar agora. Aê. Agora eu tenho que matar. Nossa, já dei mal. Olha o dano no bicho. Olha isso. Nossa, rapaz. Foi só duas tempestades de caos. Não esperava que eu ia matar ele tão rápido. A alma é a autoridade real dos ratos. E rabo de rato. Nossa, que facilidade extrema que matamos esse chefão, hein. E aí, só o quesito de informação. Eu vou mostrar pra vocês. O NPC que é o rei dos ratos. E aí, dá pra entrar em pacto com ele? Eu entro no pacto dele ou não? Acho que eu vou entrar porque vai ser melhor pra explorar a próxima área. Ah, não preciso passar nervoso no próximo lugar que eu vou. Entrei no pacto. O problema do rato, esse anel aí, faz aumentar todo o dano de poison do nosso personagem. Legal pra quem faz a build de poison. Ele tem uns itenzinhos aí, né, pessoal. Quando você estiver jogando, você vê. Pronto. Beleza. Não vou explicar muito sobre o pacto, porque eu já fiz um vídeo sobre esse pacto aí no canal. Se você quiser ver, acessa o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que eu falo sobre esse pacto do rei dos ratos. Próximo lugar que nós vamos. Túmulo dos santos. Como vamos no túmulo dos santos? Vamos lá pra Majula. E cair no poço. Na primeira área mais perto de Majula. Caindo no poço. Deixa eu ver. Nem vou gastar minhas almas. Qualquer coisa, se eu morrer, não tem problema. Como eu tô com a calça do Jester Thomas, do bobo da corte, acho que dá pra cair aqui. Vamos ver, vou fazer o teste. Uou. Deu. Sem problemas. Aqui mais uma pedra de trava de farras. Vamos cair num lugar mais fácil. Aqui eu recomendo não pular. Pra próxima plataforma. Recomendo ir correndo, ó. Desse jeito. E aí quase que não tem erro. E a última caidinha. Não tem segredo. Essa mesmo. E aí chegamos no túmulo dos santos. Uma fogueirinha. Dá uma descansada pra recuperar os frascos de êxitos. E... Seguinte. Os inimigos dessa área não vão me atacar agora porque eu tô no pacto do rei dos ratos. Pode entrar aqui sem perigo nenhum. Uma área, tipo, faz parte da outra. Comandada pelo mesmo chefe de gangue. Deixa eu ver o que que tem aqui do lado. Pedra suave pequena. Se você usar uma pedra de trava de farras aqui. E baixar essa ponte. Lá dentro você vai achar uma magia rexer. Magia dark aí. Mas eu não vou pegar não porque eu não tô pegando nenhuma magia dark. Só piromancia. E... As magias de sorcerer normal. Deixa eu ver aqui do lado o que que tem. Tem um item. Três ossinhos de regresso. Essa aí vai servir bastante pra gente. Eita maravilha. Vocês viram a tempestade de causa? Que magia pelona dos infernos. Eu sabia que ela era boa não contra... É... Chefões. Mas... Mas... O bicho pegou mesmo, hein? Aqui tá o próximo chefãozinho. Peraí, deixa eu tossir. Aê, voltei. Agora o próximo chefe. O que que eu vou usar nele? A espada. Aí quando chegar a hora certa eu uso... Aquela piromancia lá. Tempestade de calça porque eu gostei pra caramba. E qual que é o objetivo nesses ratos? Simplesmente matá-lo. Mais rápido possível. Pra chegar o... O chefe dele. O próximo chefão, hein? Ô louco. Essa pegou de raspão. Tomar um negocinho. Não vou subestimar-los. Regaçar esses bichos logo, hein? Pelo amor de Deus. Olha, só uma magia tá matando eles. Essa é a minha magia mais fraquinha. Que eu tô no personagem. Opa! Tá chegando aí o chefe deles. Beleza, chegou. O ratinho de moicano. Brotou, brotou. Chegou. Agora é cuidado. Doa cuidado. Vixe. Rapaz... Cadê ele? Tá ali no meio. Vamos ver o que que dá pra fazer. Nossa. O rapa até pulou, rapaz. Tempestade de calça ruim. Menos o chefão de Dark Souls 2. Ganhamos a alma dele. Rabi de rato. Lógico, né? Matando o rato, vamos ganhar o rabo do rato. E o mesmo NPC que tava lá tá aqui, ó. Rei dos ratos. Vende as mesmas coisas. Beleza? Então... E caindo aqui, vamos pegar mais uma pedra de trava de farro. E... Deixa eu ver. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. Eu vou descer, sabe por quê? Porque a próxima área... Já é ali embaixo. Eu já vou acender a próxima fogueira. Opa. Caindo aí com cuidado. Rapaz... Tomar um cuidado lascado. Vou cair ali na ponte. Vixe. Perigo de morte é extremo. Pedra sangrenta. Ih, deixa eu ver o que que eu faço aqui. Acho que eu vou pular... Pra cá. Porque eu já vou cair em cima. Ó, tem que cair em cima daquele bichinho ali, ó. Tá vendo? Como é que eu vou matar ele? Rápido. Eu vou invocar... Massa de almas guiada. Vou descer com a... Lança de almas na mão, já. Vixe. Sumiu o bichinho? Rapaz... Mas não pega nada, não. Ele não ia dropar nada de tão especial. Deixa eu ver o que que tem no baú. Que eu não me lembro. Anel de junta de cinzas. Deixa eu ver só pra que que serve, pessoal. Anel de junta de cinzas. Ele aumenta a resistência à petrificação. É bom. Contra os ratinhos. E aí é o seguinte. Eu vou descer pela direita e já sair correndo. Preste atenção aí, hein. Ó, esse é o esquema. Ia ter um milagre pra eu pegar ali pro lado, mas eu não vou pegar não, porque não interessa pra nós. Vamos descendo. Descendo, descendo. Opa. Totalmente calculado esse aí que eu fiz, hein. E aqui vamos pegar o símbolo de rancor. Que é aquele item que eu falei que nós vamos entregar pra aquele anãozinho depois do biga do carrasco. Aquele NPC lá. Ele vai servir pra nós conversarmos com ele. Pegar as magias dele. Pra poder comprar, né. E também entrar no pacto Irmandade do Sangue. Que é um outro, mais um pacto aí. Que eu ainda não fiz vídeo, mas pretendo fazer um pacto falando só desse negócio aí, beleza? Mais um pouco. E achar a fogueira da Sarjeta. Por enquanto eu não vou explorar esse local. O que eu vou fazer é ir ao próximo destino, o Strait of Olafs. Sela do Strait. Antes eu vou colocar a magia certa, porque lá é meio perigoso. Aê. Sela do Strait. Em Bastilha Perdida. Vamos pegar muita piromancia agora. Sério mesmo. Muita piromancia. A gente vai mirar no primeiro bicho. Matar o segundo. Mais um. Mais outro. Mais outro. Recomendo você fazer isso. Descansar na fogueira. Fazer isso umas 15 vezes. Pra depois você não vir aqui distraído. E deixar esse bicho matar o Strait. Tá bom? Pera aí. Essa é a nossa sã mais torcida. Muito, muito preparada. Grande Strait. Eu vou fazer o seguinte. Trocar. E aí nós temos a alma do Vanguarda Real dos Ratos. Que é um dos chefões que nós matamos hoje. Vamos trocar pela Névoa Tóxica. E Onda Ácida. Vamos pegar usando a alma Autoridade Real dos Ratos. Duas piromancias. Legal. Ele tem um monte de arma. Ele troca por almas e chefões. Não vamos pegar nenhuma. Só vou comprar. Dois anéis muito bons que ele vai vender pra gente. Anel da Sabedoria. Aumenta a inteligência. Essencial pra gente. 28 mil. Rapaz. 28 mil. Não sei se tá valendo a pena não, mas... Vamos lá. Pera aí que eu tô com uma to... Esse anel do Dragão Eterno custa 2.500. Quase nada. Não. Pera aí. Ele vende algumas magias legais. Flecha de almas guiada. Não vou comprar por enquanto essas magias. Comprar as duas piromancias que ele vende. Chama contínua. Muito louca. Essa magia eu já vou mostrar pra vocês. E tem mais uma que é envolver em chamas. Que é a minha magia preferida. Deixa eu usar mais uma alminha. Rapidinho. É só pra eu poder comprar aquilo ali. Aí, ó. Magia envolver em chamas. E já era. As piromancias desse episódio, eu acho que já pegamos todas por enquanto. Agora eu vou parar a sarjeta. No final do vídeo eu testo essas magias aí que eu peguei. Não vou usar no meio do episódio, mas eu vou testar. Vou pra última fogueira que eu descobri. Na sarjeta. E é isso. É. Vamos continuando, rapaz. Vamos continuando. Sem desanimar. Nossa, minha garganta tá doendo, rapaz. Eita, nóis. E é o seguinte. Eu vou acender a tocha. Pra vocês não ficar perdidos. Se você nunca viu esse lugar, você vai ficar meio perdido. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Pegar mais um item essencial. Para a nossa classe de piromancer. Acho que... Aí, vou pular daqui, ó. Matar esses bichinhos. Vixi. Rapaz. Uma tochinha. Ali em cima eu ainda não vou, porque eu não tenho a chave pra abrir a porta. Eu vou seguir o caminho mais fácil. Até chegar onde eu quero. O único lugar que dá pra seguir. Ah, mas eu não tô lembrado. Como que segue? Ah, lembrei. Nossa. E aí, o que pegamos? Chama piromântica negra. Como que é essa chama piromântica negra? Deixa eu mostrar. Ela tem um pouquinho mais de ataque. Já começa com a escala S. Mas ela... Quanto mais você for morto vivo. Mais tiver pecados. No personagem. Mais ela vai... Sugar do HP do seu inimigo. Certo? Mas não vamos usar ela. Só o quesito de informação. Deixa eu usar um ossinho do regresso. Pronto. Deixa eu beber uma água aqui. Rapidinho, pessoal. Tá doendo minha garganta aqui. Aê, garoto. Voltando, voltando. Sabe quando a garganta fica arranhando, assim? Dá vontade de tossir? Tá assim minha garganta. Chata pra caramba. Mas eu não vou deixar de gravar por causa disso. Aê, dá uma descansadinha. De boa. Esqueci de descansar, né, pessoal? Foi mal. E agora eu já vou seguir. Passar por aqui. O mais rápido possível. Porque não vai ter mais nada, assim, de tanta importância pra pegar. Foi mal. É, eu vou pular aqui, ó. Oh! Peguei Poison. Mas não pega nada, não. O que esse bicho nos dá? Toxinha. Deixa eu me recuperar do Poison. Usar aqui um musgo roxo. Aê, garotinha. Vou matar esses malacos pra medir a força do nosso mago. Sai, rapaz. Respeita. Olha a lança de almas. Meu Deus do céu. Agora eu vou usar a piromancia. Ora o BD Fogo. Ora o BD Fuego. Opa. Sai de perto que aqui é Toy Macumba, rapaz. Segura essa bola aí, rapaz. Errei. Olha a maldade com este morto-ví-lo. Tem necessidade disso aí? Não tem nada. Isso aí é ostentação de magias. Rapaz, Toy Macumba tá demais. Escudo grande de olho perverso. É um belo escudo mesmo, hein? Aí, ó. Ele absorve HP. Você acredita nisso? Vamos pegar ele aí. Você testa ele que é legalzinho. Deixa eu ver. Como é que eu vou matar esse bicho? Nossa. Olha isso. Melhor que muito guerreiro aí, hein? Ali eu não vou pegar nada. Vou direto. Flash envenenado. Sempre é bom. E aí, eu vou descobrir uma fogueira. Mais uma fogueirinha. Boa. Boa, garoto. Depois dessa fogueirinha... Eu vou descer por esse cantinho, que é o melhor pra descer. Aí, ó. Olha que maravilha. Eu já caio ali, ó. Tá vendo? Facinho. E é o caminho mais rápido. Vai ter uma tempestade negra, mas eu não vou pegar, não. Porque eu não tô usando magias de Hexer. Mais um ramo perfumado de outrora. E bora lá. Repito, mais uma vez. Se você quer ver um detonado pegando tudo, assiste meu detonado 2.0 jogando com o Hexer Build. Lá eu pego tudo, velho. Tudo assim, né? No limite. Vamos lá. Dá uma descansada, vixi. Quebrou tudo o nosso equipamento. Passando lá no ácido. Deixa eu ir pra Maju lá rapidinho. Nossa, muita tosse. Só consertar nossas armaduras. Aí. Quebrou o anel também. Valeu, garoto. E agora eu já vou continuar de lá. Aí, ó. A Vila Negra. Vai, por que tamo só com mil e cem almas? Será que é porque eu não matei ninguém? Mesmo, né? Mil e cem almas só? Mas tem aonde? Eu matei alguns bichinhos lá embaixo. Só deu isso de alma, aqueles bichos. Deixa eu ver aí. Aí é o seguinte, ó. Eu vou encontrar um velho amigo. Caindo nessa parte. Deixa eu mostrar direito pra vocês. Ó, bem um pouquinho antes das poças. Beleza? Vai cair bem aqui, ó. Caiu? Você vai encontrar um velho amigo. Velha amiga. Tuka tchau, Fimirra! Lembrando que a quest dela, você tem que fazê-la sobreviver em três chefões. Essa vai poder pegar a armadura dela. Bom, acho que já esgotou, né? Já, já. Faz tempo. Agora eu vou sair correndo igual um louco. Pera aí, pessoal. Deixa eu beber uma água. Tá embaçado. Aê, garoto. Pera aí. Ah, naqueles valos teria outra magia Hexer. Que eu não vou pegar, entendeu? Se eu estiver jogando aí, quiser pegar as magias, pode pegar, velho. Ah, não, velho. Vou morrer aqui, não. Calma aí, rapaz. Sai, 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 sai. Recupera. Aê! Toinho imortal, rapaz. Quero ver matar o Toinho depois dessa. Pensei que eu morrer, rapaz. Você também pensou, né? Olha como é bom upar bastante HP no personagem. Às vezes é por um tris, né? Por um pontinho. Vou já sumonar a Lucatiel, porque eu já vou pro chefão. Aí depois eu volto ali, porque tem que conversar com o maluco ali embaixo da caverna. Deixa eu ver... Como que eu vou matar esse safado? Ah, acho que vai ser no vórtice de almas a melhor magia pra usar agora. Acho que tem outro maluco pra sumonar, ó. Bem ali, ó. Sumonar esse arqueirinho doido. Caçador aí, ó. Caçador aposentado. E bora lá. Será que eles vão vir? Cheguei, Lucatiel. São dois NPCs, hein? Se você estiver jogando aí offline, você vai poder sumonar os dois. Bem legal. Bora lá no próximo chefão, então. A cutscene. Tô querendo montar esse tatuinho. Tá brincando aí, crianção? Não sabe o que vai te acontecer agora, rapaz. Vai se arrepender de estar vivo. Esse é o chefão apodrecido. Derrotem. Ha, ha. Lembrando sempre daquela piada que eu não me canso. Derrotem, derrotem. Ah! Ah, ha, ha. Que piada boa mesmo, hein? Vixe, é muito fraquinho. Será que vai dar pro cheiro esse bicho? Rapaz. É que eu tenho a ajuda de duas pessoas ali, né? Vórtice de alma. Vamos ver se vai dar algum dano no bicho. Não tanto quanto eu esperava. Mas... Não tá ainda, né? Calma, mais vórtice aí, rapaz. Quase da metade do HP dele. Soltou umas piromancias nele, só pra zoar. Tempestade do caos. Nossa. Olha o que sugou. Nossa. Menos um chefão de Dark Souls 2. Derrotei, derrotado, moleque. Ih, ha, ha, brincadeira. E agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar aquela alminha naquele corpo. Alminha não, né? O... Mais uma sementinha de fogo. E aí vai dar pra deixar mais 10 nossa chama piromântica. Beleza? Então... Deixa eu prosseguir. Acho que eu vou pra Majula agora. Vou pegar a última poeira de oce sublime, eu acho. É, isso mesmo. Agora eu vou voltar. Mais uma fogueira primordial. Aê, garoto. Deixa eu ver o que que falta pra fazer hoje. Pelo meu script já acabou o episódio, o que que eu tinha pra fazer nesse episódio. Mas eu vou fazer mais coisa. Mas eu vou fazer mais coisa. Reforçar a chama piromântica, deixar mais 10 aí no máximo. E nossa piromancia já tá no máximo, já. Deixa eu ver. O que que eu posso fazer? Queimar a alma do derrota, hein? Apodrecida. Pecadora perdida. Queimar a alma dela, velho. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa, só rapidinho. Se der errado, me perdoem. Vamos colocar a magia na mão pra eu não passar apuros. Vou lá no Strayed de novo. Porque talvez dê pra pegar o asset dele já. Sela do Strayed. Talvez dê, talvez dê. Depende de quantas almas eu já troquei com ele. Quantas almas dos chefões. Não lembro se era 3 ou 4 que eu tinha que trocar com ele. Pra ele dar o asset dele pra nós. Ah, já deu já. Capuz negro, capa negra, tudo negro. Igual ele tá vestindo. O que que vai ser mais legal desse set? O elmo dele. O capuz, porque ele vai reduzir o tempo pra conjurar feitiço. Então se você colocar esse capuz. E o set do mago leonino. Você vai ter... O melhor set se você quiser rapidez aí nas magias, né? Se você ficar assim, ó. Vai ficar muito rápido pra puxar a magia. O mais rápido possível. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver. Acho que com ele não tem mais nada por enquanto, ou tem? Tem umas magiazinha, né? Deixa eu ver. Essa é a magia. Só vou comprar por comprar mesmo. Aí. Valeu. Hum, o que mais que tem que fazer? Tem uns negócios na ravina negra. Eu vou fazer antes que eu me esqueça. Porque é parte da quest lá do pacto dos peregrinos da escuridão. Pilgrinos of Dark. Tem que conversar com aquele maluco da cadeira de roda pela segunda vez agora. Deixa eu ir lá então, né? A porta tá fechada. Eu preciso pegar a chave aqui embaixo. Matando os dois gigantes. Aí mais uma. Aí. Acender a tocha pra ficar mais legal. Cadê a braboleta de fogo? Aí. Aí, garoto. Será que vai ser difícil matar esses bichos? Vamos ver. Rapaz, pegou de raspão. Ixi. Deixa eu me esconder aqui que é melhor. Melhor pra todos. Vórtice de alma. Segura aí, o gigantão. Ixi. Piromancia. Orbit de fogo. Quem se deve? Tá bom. Mais uma. Agora só falta um safado. Cadê você, gigantão? Ah, tá aí, né? Querendo me enganar. Um atalho de boa sem inventar muito. Aí. Pegamos a chave esquecida. Serve pra abrir aquela porta que eu acabei de falar. A porta lá da sarjeta. E uma alma do gigante. Fora outra porta que também tem lá no... No poço. Acho que eu vou abrir as três portas agora com essa chave. Anel dos gigantes mais um. Os petrificados de dragão. Bom, que serve pra upar a nossa Moonlight Great Sword. Esse anel dos gigantes vai aumentar nosso equilíbrio do personagem. Bem legal esse anel. Bom, tem um item ali atrás. Nem vou pegar. Acho que não precisa não. Deixa eu ver. O que eu preciso fazer? Vou usar um ossinho de regresso. Apesar de ter poucos. Vou usar ele. É... Deixa eu ver. O que eu faço? Vamos lá de novo. Essa portinha. Usar a chave esquecida. Que acabamos de pegar matando dois gigantes. Sai! E aí, rapaz. Encontrar o velhinho da cadeira de roda pela segunda vez. Beleza. Usar o ossinho de regresso. Grande Tonho. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é na primeira fogueira da sarjeta. Vou pegar o set do Ravel. Só pra pegar. Mas nós não vamos usar. Só pra mostrar. Se você tá vendo o detonado pela primeira vez, vai ser interessante você saber. Dessa parte aí do jogo. Vou subir pra cá. Vou pular lá de novo. Subir essa parte. Olha a maldade que eu vou fazer com esses bichos, hein. Coitados. Matar, senão eles vão ficar enchendo o saco. Aê. Aê. O que acontece? Com a chave esquecida, vamos abrir essa portinha. No vasinho, escudo grande de Ravel, elmo de Ravel. Tudo armadura do Ravel. Maravilha. Vamos usar mais um ancinho de regresso. Antes eu vou mostrar a armadura do Ravel como é que é. Só pra vocês lembrarem. Essa aqui, ó. E o escudo dele, se não me engano, é o melhor que tem no jogo. Boa pra caramba. Vamos usar mais um ancinho de regresso. O que que falta fazer? Abrir a portinha do Poço de Majula. Viajar. Andiubas. Toda calma. É, rapaz. Dá trabalho pra fazer. Bota o exclusivo. Deixa eu ver. Colocar a calça do Jester de novo. Se não, se eu cair ali eu vou morrer. Boa, garoto. Eu tenho que lembrar onde que é a portinha. Correndo de novo. Portinha, ó. Vou acessar. Caindo do outro lado. Aí, ó. Subi nessa escadinha. E aí, a terceira porta que abre com a chave esquecida. E aí, já era. Mais uns itens muito loucos nessa parte. Vórtice de almas. Mais uma dessa magia aqui, ó. Da vórtice de almas. Caramba. Aí sim. Valeu a pena vir nessa parte. Só por esse item já valeu a pena. Ramo de árvore da bruxa. Trepadeira, sino da bruxa. Dois catalisadoreszinhos aí. Pra nós. E nesse último baú. Lança de raio grande. Uma das melhores... Um dos melhores milagres que tem no jogo aí. E... Já era. Ossinho do regresso nele. E eu vou terminar no vídeo por aqui, então. Fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu acho. No próximo eu começo o pano personagem, um pouquinho. E aí, nesse intervalo eu vou pensando no que eu vou fazer. Mas é muito provável que vamos até o castelo de Drangleic no próximo episódio. Como já pegamos as quatro almas grandes, né? Que são requisito pra abrir o portão lá do santuário de inverno, eu acho. Aí já podemos ir pro castelo de Drangleic, de boa. Outro jeito de ir pro castelo de Drangleic é ter... Sabe aquele último número da direita em cima, superior? Ter mais de um milhão de Soul Memory. Aquilo ali é o Soul Memory. É o total de almas que você pegou no jogo até agora. Eu já peguei mais de um milhão, né? Mais de um milhão e trezentos. Mas é porque eu fiz aquele esquema de farmar o cajado do lagarto. Então eu matei muito inimigo. Dava pra eu ter ido pro portão antes de matar os quatro grandes chefões. Mas isso aí não pega nada, tanto faz. Decidi fazer mais completo aqui no detonado, de qualquer forma. Ah, eu falei que eu ia testar as piromanceias novas, peraí. Tirar tudo. Colocar primeiro as de efeito. Piromanceia de status. Essa é a chama contínua. E a envolver em chamas. Essa é muito louca, envolver em chamas. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó. Névoa venenosa. Essa aqui só vai deixar o maluco com poison. Névoa tóxica. Quando o maluco pega esse efeito aí tóxico, é tipo um poison, só que muito mais forte. Mais violento. E onda ácida. Isso aí vai derreter os equipamentos do cara. Que nem aconteceu com o nosso equipamento quando a gente passou lá naquele lugar, lá embaixo. Isso aqui é a chama contínua. O que é o inimigo ainda, né? Seria legal testar em algum inimigo aí. Mas depois eu testo. E envolver em chamas. Pra mim é... É que dá mais dano, né? Não sei se é a que dá mais dano nesse tipo de magia. Mas é muito forte. Muito apelona mesmo. Essa magia aí. Beleza, pessoal? Então vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, clica no gostei e adiciona os favoritos. Deixa um comentário legal aí pra mim, beleza? O que você quiser falar aí pode falar. E se inscreve se não é inscrito, tá bom? Grande abraço. Falou. Tchau. Deixa eu só pra finalizar mostrar como que tá o status do Toy Macumba. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.